O último final de semana foi de festa para a equipe da Rádio Educativa Liberdade FM de Rolim de Moura, que comemorou sete anos. Juntamente com a tradicional roda de viola, houve também um almoço beneficente em prol da entidade Promenor e o sorteio de sete prêmios, entre eles um carro zero quilômetro. Uma promoção que teve a adesão de parte do comércio. É o terceiro carro que a gente entrega aqui em Rolim de Moura, mas esse ano tivemos mais seis prêmios, afinal são sete anos, sete prêmios. O ano passado foram seis prêmios, então esse ano a gente veio com sete prêmios, são prêmios que toda a população tem o sonho de ter em casa. De acordo com a presidente da Pastoral São Daniel Combone, o dinheiro arrecadado no evento veio em uma boa hora. O almoço é em prol da Pastoral do Menor. Com essa arrecadação, esse dinheiro será usado para acertar com funcionários, porque nós estávamos há seis meses sem os convênios da Petrobras. Chegou agora, então nós estamos com a dívida e esse mês vai, esse evento vai resolver a nossa questão financeira, se Deus quiser. Artistas da região participaram da roda de viola, que animou o público que compareceu. A festa foi finalizada com o sorteio dos prêmios. Aproximadamente um milhão de cupons foram distribuídos em Rolim de Moura e cidades vizinhas. O prêmio mais cobiçado saiu para um morador da Avenida São Paulo, que chegou logo depois do sorteio. Claudemir não tinha carro e conta que estava com boas expectativas. Estou muito feliz por ganhar o carro, já era o meu sonho, já falei até para o meu pai hoje, hoje pela manhã eu falei para o meu pai assim, eu preenchi bastante cupom e eu acho que eu sou o ganhador do carro. Ele falou, será? E deu risada, eu falei, eu acho que eu sou o ganhador do carro, com certeza. E aí quando tomei umas lá, tomando uma cervejinha em casa, comendo um churrasquinho, de repente resolvi a ligação de uns amigos aí e disse que eu tinha ganhado. Nem acreditei, aí vim conferir, aí fiquei muito feliz, para mim é o melhor dia da minha vida, felicidade, bacana. Outros seis prêmios, como fogão, forno elétrico e máquina de lavar, também foram sorteados para quem preencheu os cupons e participou da promoção.